Dope Music Do just fuck in the house, my niggas Dasquece-se quem é esclof do crime Mas uma bomba Pé no piscão se desses niggas, madafaka A gente quer beber, quer chilar, quer dançar E arrastar, isso quer viver A gente quer beber, quer chilar, quer dançar E arrastar, isso quer viver A gente quer beber, quer chilar, quer dançar E arrastar, isso quer viver Com tantas notas a contar, as beats ficaram banca Hoje é que eu faço a mistura de uma albina com uma branca Se quiser tirar no time, não preocupa, a gente banca Compramos tudo em xeque, tanta massa está na conta Bits rodeado na rosa e vangabas de ponta a ponta Me enfiei nessa má vida, vou beber até ressacar Ainda me sinto em pé, quero ir pra casa gatinha Bates são tantas pros meus olhos em dedo, não dá pra contar A noite já está completo com marrom a me chupar Vem fazer do seu curar com a minha única saída Vou convidar todos bêbados como eu Hoje é dia de beber, meu nega DJ Spock na house Dá estresse, hein? Que é estrofo do crime Yes, moleque Vamos nessa A gente quer beber, quer utilar, quer dançar e arrastar Isso quer viver, isso quer viver A gente quer beber, quer utilar, quer dançar e arrastar Isso quer viver, a gente quer beber, quer utilar, quer dançar e arrastar Isso quer viver, isso quer viver, a gente quer beber, quer utilar, quer dançar e arrastar Isso quer viver, isso quer viver, isso quer viver Hoje é sexta-feira Não sou pitbull, não sou pitbull, mas ela me amarrou A gente veio aqui pra beber, pra tirar, pra arrastar, maniga isso é viver Hey, aquilo que eu sei E aí, aquilo que eu sei E aí, aquilo que eu sei Quer utilar, quer utilar, quer dançar e arrastar Isso quer viver, isso quer viver, a gente quer beber, quer utilar, quer dançar e arrastar Isso quer viver, isso quer viver Isso quer viver, isso quer viver